Bem, aqui a gente está mostrando potenciação com monômios, né? Como é que a gente faz? Tem a propriedade de potência que eu vou colocar aqui. Como é que a gente resolve? Aqui a gente tem que aplicar esse ao cubo aqui, tanto no número quanto na parte literal. Aí fica 3 ao cubo e x elevado ao quadrado ao cubo. Aí é o que acontece aqui, ó. 3 ao cubo vezes... Aqui eu posso multiplicar 2 vezes 3, foi o que eu coloquei aqui, ó. Aí aqui fazendo 3 ao cubo vai dar 27, né? E aqui 2 vezes 3, 6, aí vai ficar 27x elevado à sexta potência. Aí aqui tem um outro exemplo, né? Aqui era só um número, aí aqui é uma fração, correto? A mesma coisa. Esse quadrado aqui vai ser elevado tanto no numerador quanto no denominador da fração. E na parte literal também, foi o que aconteceu aqui, ó. 1 fica elevado ao quadrado e o 2 também fica elevado ao quadrado. E aqui eu posso aplicar a multiplicação. 5 vezes 2 foi o que eu coloquei aqui. Aí aqui aplicando 1 ao quadrado dá 1 e embaixo dá 4. Aqui a parte literal de 2 vezes 5 vai dar 10, então vai ficar 1 quarto de y elevado à décima potência. Aí aqui fica a mesma situação. O 5 elevado ao cubo, aí a parte literal que é o A, né? E aqui eu posso multiplicar 4 vezes 3, foi o que eu coloquei aqui, ó. Aí aqui fazendo 5 elevado ao cubo dá 125 e multiplicando aqui, repete o A, né? Que é a parte literal, multiplicando esses poentes vai dar 12. Então fica 125 A elevado a 12. 2... 2... 2...